A CIDADE NO BRASIL 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 60 por hora já A CIDADE NO BRASIL 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 e aí só diz oi 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 olá Olá Esses caras tem os pneus muito grosso aí, Juliano. Não pode isso. Deixa comigo, deixa comigo. Só para ter graça. Pô, já pedalou ali? Não, nunca pedalei ali. Deve ser. Não conheço nada ali. Quando chegar em Bom Jardim da Terra, que entra à direita, não vai ser quase pra isso aqui. Vou por dentro. Olha o visual. Top. 20km até aqui, 26.8km de média. São sete horas da manhã. Tá lá na frente, Gerson. Aqui tá o Max. Pelotãozinho atrás. Tem um outro pelotão lá na frente. Você manda. Aqui é pau. Cuidado aqui, hein? Vamos ver lombada depois. Vai tá ombro. É aqui, né, que falou? É. Da, da, tô atrás, da, da. Gravel. Ahahahah. Eu peguei, eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ó. Vinte e oito ponto oitenta e quatro km. Uma hora e dez o pedal. 593 de elevação. 7,24. 20 graus. Locatelli. Max da DAC atrás. Gerson atrás. TADX. E... Isso aí. Você quer saber o clima? Vai procurar no Google. Vem um diabinho feliz dessa vez. Eu tava bravo outra vez? É. 34 km até aqui. Pegando as partes mais inclinadas. Uma hora e trinta e cinco. 21 de média. 7,50 agora. Max e DADÁ escaparam. Galera ficou. Tem o Flávio aqui atrás. Passamos uns três, quatro pelotinhos. Um pouquinho. Tá lindo. Tá duro. Tá calor. Tá duro. Sol pegando. Bora. Não. Pode ir. Pode ir. Tem mais. Quem me dera, seu ponteiro. De grevo ainda. De grevo ainda. Tá louco. 36 km aqui. 1. 1. 1. Quase no fim. Falta 200 metros. De altitude. 8 da manhã. Eu e o Flávio aí. Descansar um pouco a lombar. Acabando o morro. Certo. Rio do rastro. 37 km. 2 horas. Bem certo. 8 e 16 agora. 1.390 aqui. Ainda vai 1.400. 18 de média. 25, 24 graus. Aí, Flávio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Boa. Ainda foi. Agora sim. É. Agora vem o mais pior. Vale da morte é a vista. É. Sobe e desce. 50 km. 21 de média, vou pegar um pelota aqui Fique firme aqui, mais cansado 56km, 21 de média, 2h38 de pedal, olha os apoio aí, mulherada 17 graus, frio Tudo bem? Tá andando a raça, me deixou, vou... Vou acertar um pouquinho o fodeu 81.4km aqui, 10 da manhã, 3h46 de pedal 21.6 de média, 24 graus Agora um pouco de vento contra Chegando no... Sei lá, acabamos de entrar no cruzeiro Que é a entrada em direção do BC E aí 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 Estava no pelota ali atrás E um dos que tava no pelota Pegou na roda do outro e caiu Bateu Bateu a cabeça Dá pra ver um pouco nas imagens É É... Tem uma... Mulher do Gerson, é médica O Gerson é médico Minha esposa é físico Já pedi Pra eles irem lá ver ele Ver se pode ajudar Bateu bem a cabeça, né? A gente não sabe, né? Que tá ambulância, então O que dá pra fazer vai ser feito Mas ele tá consciente, tá bem? Só um pouco desnorteado Quilômetro 105 aqui 22 em média 1.400 e subindo De altimetria Não sei quanto que falta Uma ideia vai faltar uns 20 pra... Corubici Corubici Nem sequels Sem sequels , nem sequels Assim é Se gastar um grimper Sem sequels Sem sequels Vêm Vamos lá. 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 Eu tô, cara. Agora o bicho pega. Não adianta enlouquecer. Vamos lá. 132 km 5 horas e 40 23 de média Quanto é a média aí? Na minha última volta foi do Mirante pra cá de 27 Não, total 23 Fiz o leque Ah, entendi Meio dia É 136 na porteira? É 2.830 É Aí, começamos a subir o morro da igreja Não sei se dá pra ver aí mas olha o GPS Laranja, amarelo Laranja, vermelho Marrom e preto Jani Bora Aí, daqui a pouco é o K3 É 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 meu Deus, meu Deus, passei com a 3, 36 graus, tá, terrível, tô e martelou dessa vez. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.